As relações ficaram tão restritas a esse retângulo que nos limitamos a viver inundados de emojis e respostas prontas para as mensagens que recebemos. O contato visual e pessoal vem ficando cada vez mais raro numa sociedade que se completa com aparatos tecnológicos. O excesso de informação na palma da mão também tem afetado os relacionamentos, que se abalam facilmente com uma simples divergência de opinião. Hoje quero fazer um manifesto contra a limitação que nos aprisiona. Quero companhia, comida boa, música dedilhada e muito amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vem o Manu Meu Manu caidando Ele vem sorrindo Ele vem cantando Ele vem feliz, pois ele vem voltando Lá vem o Manu caidando Abóbora faz melão De melão, faz melancia Abóbora faz melão De melão, faz melancia Faz docezinha, faz docezinha Faz docezinha Maria Faz docezinha, faz docezinha Faz docezinha Maria Abóbora faz melão De melão, faz melancia Abóbora faz melão De melão, faz melancia Faz docezinha, faz docezinha Faz docezinha Maria Faz docezinha, faz docezinha Faz docezinha Maria Se quem quiser dançar, vai na casa do Juguinha Se quem quiser dançar, vai na casa do Juguinha Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha Ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou com duas pessoas mega especiais Eu, Maria Sandra Eu, Antonieta, a mais bonita do... Planeta! Mais um vídeo começando aqui no canal Receitaria Dudu E eu espero que vocês curtam bastante, porque olha Só música, só música Se ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha Se ele pula, ele dança, ele vai ser quebradinha Ô Dudu, a primeira vez que nós entramos, você estava meio desafinado Não é bom cantar de novo, não? Essa parte vai De novo! Pode ser! E hoje a gente vai fazer muffins com folhas e talos de beterraba No topo vou colocar ali um cream cheese saborizado com tomilho E também chips de beterraba para dar um croque croque Nessa super, hiper, deliciosa receita E agora a gente vai dar um pulo lá na escola São Judas Tadeu, aqui de Sumaré Escola Municipal de Sumaré Para coletar essas folhas e os talos da beterraba Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Oh, uma bebê-beterraba Não tem problema não, eu resolvo isso já já E hoje, como é sempre de praxe aqui no nosso canal A gente vai indicar para vocês uma obra literária da Marilda Castanha A Quatro Mãos Gente, esse livro é incrível, vocês conhecem esse livro? Maravilhoso! Fala sobre o relacionamento com as pessoas que a gente gosta Isso! E esta é uma história em primeira mão sobre a passagem do tempo Mas também é uma história sobre pessoas queridas Que nunca deixam a gente na mão Afinal, de mãos dadas fica tudo muito mais fácil crescer e andar pela vida fora Um livro que tem imagens incríveis, como vocês estão vendo aí Tem aquela técnica do Nankin, né? Chama muita atenção a ilustração desse livro justamente pela essa criatividade mesmo Isso! Nankin, né? Alcum Isso! Tom, Tom, o que você achou do livro? Lindo, maravilhoso! Aqui fica hoje a indicação do livro da Marilda Castanha Como vocês viram em algumas imagens do livro, que é incrível! Então agora, eu acho que sem muitas delongas, precisamos ir para a receita, né? Então, vamos para a receita! A gente vai começar com os chips de beterraba Para isso, vamos precisar de uma beterraba Vamos cortá-la ao meio e passá-la pelo mandolim, que é o fatiador Olha só a filurinha delas Mas dá para fazer com a faca também Em uma assadeira, coloque um fio de azeite poético Um pouco de sal E pimenta do reino E aí, vamos levar para o forno por 15 minutos Ou até secar Num bol, vamos colocar as folhas e os talos da beterraba Uma xícara de chá de leite A farinha de trigo Dois ovos Uma cebola média picada Alho Salsa e cebolinha Queijo parmesão E aquela pitadinha de sal Agora é só misturar bem E olha que lindo, que cremoso que ele fica Por último, fermento em pó Você pode distribuir essa massa em uma forma Ou nas pequenas forminhas de muffins Como eu fiz aqui Mas eu fiz também a forma Então virou uma torta e um muffin Agora assar Por aproximadamente 25 minutos Ou até dourar o tom E hoje o nosso papo com o educador A gente está aqui, ó Nós três juntinho, juntinho, juntinho Porque os vídeos estão trazendo essa conversa com o educador No sentido de Podemos pensar Quais são as vantagens de se trabalhar a culinária na escola Como que vocês enxergam isso? Bom, a prática alimentar é um fenômeno sócio-histórico e cultural Diante disso, a gente percebe que enquanto escola A gente pode interferir criando hábitos Formando hábitos Ampliando as possibilidades das crianças experimentarem novos alimentos Principalmente na educação infantil, né, Du? Sim As crianças chegam às vezes com um cardápio tão restrito Com alimentos muito industrializados E nós enquanto educadores podemos estar oferecendo opções mais saudáveis E criando esse hábito com as crianças Criar um repertório, né, de paladar Ó, a produção ali, ó, já tá, ó, ó, ó E realmente essa ideia de dar um repertório, né, pra criança Repertório de paladar Conversar com as famílias, inclusive Com as famílias Não é, Eduardo? O que a família tem hábito de consumir em casa? Como que ela escolhe o alimento? Como é que ela compra? Como é que ela prepara? E trazer as experiências das famílias E a gente trocar e acrescentar Eu acho que essa é a grande sacada A Antonieta, ela tem um trabalho super legal, gente De criação de horta Então ela já desenvolveu esse projeto em duas escolas, né? Em duas escolas, sim E como que foi? Então, porque quando a criança produz, né E ela consome os alimentos naturais Ela fica muito mais feliz, né? A gente vê quando ela colhe, né, os alimentos É produzido por ela ali, né? Ela plantou, ela... Ela colhe Ela tem a curiosidade até de experimentar É, muitas crianças que não experimentavam certas... Leguminosas Leguminosas Passou a experimentar, entendeu? Com a plantação da horta Porque acabou colocando a mão, né? Tá ali, né? Nesse processo de... E não pode esquecer Produzir o seu alimento, né? E não pode esquecer que as crianças são multiplicadores, né? Ela leva pra casa Aí a família também começa a consumir, né? Pode ter uma mudança, né? Muito legal esse projeto Muito bom E foi muito interessante porque em uma das escolas, né? A criação da horta Que é a escola Madalena A gente tá falando aqui o nome das escolas Pra situar também, né? A escola Madalena Que é uma escola municipal aqui de Sumaré A horta acabou sendo planejada Mas no fim das contas... Virou um rebuliço Virou um rebuliço, gente Porque vieram sementes de melancia E sementes de milho vieram... Enfim, ficou uma horta da diversidade, né? Por fim, o que era pra ser alface, rúcula Acabou sendo melancia Melancia, que tá fazendo super sucesso Tomate, né? Agora também, né? Tem tomate Mas mesmo assim as crianças agora estão colocando a mão na massa Plantaram tomates, né? Estão plantando também os girassóis E ficou muito legal porque... Como a gente não tem controle às vezes, né? Assim, por determinadas situações Você... Até no próprio planejamento, por exemplo, da escola Você planeja, você organiza Mas às vezes pode ter algum outro rumo Diferente daquele que você imaginava E esse é o caso dessa horta, né? É, realmente Mas está maravilhosa, né? Nossa, lindo! Gente, eu vou colocar aqui algumas fotos Pra vocês poderem observar aí a horta aí da escola Enfim, esse momento do bate-papo com o educador É pra criar realmente esse espaço pra gente conversar E um espaço pra gente pensar em projetos de culinária dentro da escola Então é isso Agora eu acho que a gente já tá sentindo ali o cheirinho do forno da nossa torta Então tá na hora da gente chegar nesse final do vídeo, né? E vamos saborear essa torta Mas antes, dá uma olhadinha aí como ficou Ah, eu não aguentei Eu fiz uma torta também com essa massa E fiz os muffins Por isso, os muffins torta No topo, utilizei o cream cheese Cream cheese você pode comprar no mercado Ou se não, fazer em casa Na descrição do vídeo Eu deixo pra vocês aí como faz o cream cheese em casa E aí é só destacar uns galhinhos de folha de tomilho E colocar no seu cream cheese Que vai ficar saborizado O cream cheese, gente Ele dá um saborzinho aí E ó Ele fica fofinho O topo tem cream cheese e os chips de beterraba Só que os chips de beterraba é o seguinte Você tem que fazer ele bem fininho Dá pra fazer na faca também Só que deixar só esfriar E você já consumir Porque senão ele vai ficar mais molengo, né? Super aprovado, Dudu Tá aprovado? Maravilhoso As crianças vão amar Essa receitinha A gente vai fazer também lá na escola Pra criançada poder saborear Na verdade a gente vai fazer com os professores E os professores se motivarem E levar pra sala de aula também, né? Pra as crianças saborearem Muito bom Então, gente Não deixa de se inscrever no canal Eu amei estar com essas duas maravilhosas meninas Que eu tenho um carinho muito especial Maria Sandra Que veio integrar minha vida esse ano de 2019 Mas eu já conhecia A gente queria muito trabalhar junto E nós tivemos essa oportunidade Antonieta Que é a mais bonita do planeta Cada dia a mais Cada dia a mais E também eu sempre tive vontade de trabalhar com ela E esse ano eu fui presenteada, gente Eu fui presenteada Eu fui presenteada Eu queria trabalhar com o Dudu Então, a gente, né? Então Já queria estar junto Eu acho que o universo conspira Quando a gente sempre procura o bem E a gente sempre Dissemina o bem Então é isso, gente Um grande abraço Não deixa de se inscrever no canal, viu? Dá um curtir aí no vídeo Aciona o sininho Um abraço pra vocês Até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! A beterraba, os chips É o seguinte A gente tem que fazer Ele bem fininho E... E deixa eu ver se tá gravando Então Vamos pra receita! E hoje... Vou dar uma pausa aqui pra gente Vai bom Colamo de novo, então Ah, é? É, na cantoria É Entendi Eu sou a Lívia E guardei até calor E quem quiser É Vai na casa do Duardo Eu vou perguntar Menina, vocês já conhecem esse livro? Aí vocês conhecem Então a gente fala um pouquinho do livro Porque a ideia é Da história da... Eu não lembro da história Você conhece o livro? Você conhece o livro? Que é uma história... Ah, é uma coisa que eu não sei se eu falei pra vocês A gente olha no... No monitor? Não Na bola Ah, você não falou Eu tava olhando no meu outro Eu tava olhando pra tela Tava olhando na tela Mas não fica ruim Fica mais ou menos com aquela ideia do celular Mas gente, é bom olhar na bolinha, tá? Que fica mais... Por isso que eu achei que eu não tava saindo Tava procurando Eu não Não, mas se tá Ela é grande angular aqui Não, eu sei É bom que vai tudo pra bastido Viu, minha gente? Criaram o... Tem que aprender no... Então, você vai perguntar pra mim Do alimento? Ele vem cantando Ele vem feliz Pois ele vem voltando Lá vem o Manu Caetano Caetano Dêv Crazy Viu, meu Patienten Roo e o Manu Caetano Vamos, vejo em Dubai Tchau, poxa Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Lá vem o childe talking Tr стороны, o filho кам a nome Eu sei quem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí